A obsessão predomina. O trono mais alto da América pede um novo rei. Hoje, depois de renascer, a Comembol Libertadores da América entra no território da Globo. Alianza Lima, do Peru e Fluminense. Para todos é sonho e só para um terá a glória eterna. A obsessão predomina. O trono mais alto da América pede um novo rei. Hoje, depois de renascer, a Comembol Libertadores da América entra no território da Globo. São Lourenço da Argentina e Palmeiras. Para todos é sonho e só para um terá a glória eterna. A obsessão predomina. O trono mais alto da América pede um novo rei. Porta, depois de renascer, a Comembol Libertadores da América entra no território da Globo. Alianza Lima, do Peru e Fluminense. Para todos é sonho e só para um terá a glória eterna. O trono mais alto da América pede um novo rei. Porta, depois de renascer, a Comembol Libertadores da América entra no território da Globo. São Lourenço da Argentina, São Lourenço da Argentina e Palmeiras. Para todos é sonho e só para um terá a glória eterna. O coração chega a errar as batidas. Uma vez mais, o trono mais alto da América pede um novo rei. Mas quem quiser tomar esse lugar vai ter que lutar como nunca. Amanhã, depois de renascer, São Lourenço da Argentina e Palmeiras pela Comembol Libertadores da América. Para todos é sonho e só para um terá a glória eterna. Oi, boa noite. Vai começar a fase de grupos da Comembol Libertadores e a Globo mostra tudo. A começar pela estreia do atual campeão, quarta-feira tem Alianza Lima e Fluminense em Lima, capital do Peru. A base da equipe tricolor foi mantida, reforços chegaram e quem está jogando muito é esse cara aqui, o colombiano John Arias. Quer vê-lo em campo? Se liga na Globo quarta-feira depois de renascer. Alianza Lima e Fluminense. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Olá a todos. Amanhã tem futebol na Globo, Libertadores nessa quarta-feira e logo em campo com o atual campeão. O Fluminense vai estrear contra o Alianza Lima aqui no estádio Alejandro Villanueva, onde o Fluminense nunca jogou. No grupo do Fluminense ainda tem Serro Portenho, do Paraguai e Colocolo, do Chile. Para os torcedores tricolores, uma ótima coincidência. Afinal, o título do ano passado começou aqui em Lima, no Peru, onde o Fluminense em 2023 estreou vencendo o Esporte em Cristal. E aí começava ali aquela campanha inesquecível para os tricolores, com o título no Maracanã em cima do Boca Juniors. Então anota na agenda logo depois de renascer. Nove e meia da noite, bola rolando. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Você que se liga na Globo, e aí, tudo bem? Amanhã o Palmeiras começa a sua caminhada em busca do quarto título da Libertadores. Pois é, os comandados de Abel Ferreira vão até a Argentina para enfrentar o San Lorenzo, equipe que foi campeã da Libertadores em 2014 e tenta o bicampeonato. Esse duelo também aconteceu na fase de grupos de 2019. Jogando fora de casa, o Palmeiras perdeu por um a zero. E jogando em casa, venceu pelo mesmo placar. Estrear com vitória é muito importante. E claro, vencer time argentino é muito melhor. Então não perca, amanhã, nove e meia da noite, San Lorenzo e Palmeiras. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A transmissão da Comebol Libertadores dois mil e vinte e quatro na Globo é um oferecimento de Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Sporting Bet, entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. E Santander Select Global, seu cartão internacional no Banco Global de Verdade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto